Hoje, terça-feira, recebemos uma denúncia já no finalzinho da tarde, estava terminando a sessão na Câmara Municipal, e viemos conferir aqui, a denúncia diz que a partir de amanhã, esses flamboiãs que nós estamos aqui vendo ao longo da 20 de agosto, serão arrancados. Quero dizer que a nossa posição é contrária. Primeiro porque não há um estudo técnico atestando que essas árvores estão doentes. Segundo, que uma medida como essa necessita de uma consulta popular. É preciso ouvir os comerciantes, ouvir a população catalana, sobre de fato quais as ações devem ser feitas nesse local. O que nós estamos vivendo em Catalão é uma arbitrariedade sem fim, é como se fosse uma terra sem lei, onde uma meia dúzia de pessoas decide o que é bom para a cidade e todos os outros precisam engolir e goela abaixo, e isso não pode acontecer. É necessário que a população catalana se posicione sobre qual cidade ela quer. Uma cidade democrática, uma cidade sustentável, é uma cidade com árvores, mas é uma cidade com participação das pessoas. As pessoas precisam dizer se elas querem a retirada dos flamboiãs e querem outra coisa. E não foi apresentado nenhum projeto ou sequer uma situação que nos permitisse dizer por que a retirada das árvores, que são importantes, Catalão possui muito poucas árvores, não é? E em seu lugar vai ser feito o que? O que nós defendemos é a manutenção das árvores e que seja feita uma consulta onde a prefeitura mostre para o povo de Catalão o que vai ser feito no lugar. E se a população quiser, aí sim as árvores seriam retiradas em função de um novo projeto. Mas se a população disser não, as árvores devem permanecer. Essa é a nossa posição, é a posição da Rede Sustentabilidade, é a posição do vereador professor Marcelo. Obrigado. Obrigado.